Umbral 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 Outras, ridículas ou obscenas. Existe um núcleo de alcoólatras que se chama Barril Grande. Possui algumas casas emendadas umas nas outras. Há o chefe, e ali vivem outros escravos, mas não há torturados. Seus moradores também gostam de vagar entre os encarnados e embriagar-se com eles. Não fui muito entusiasmada para a aula prática. Sabia que tinha que conhecer o umbral, e para mim não era nada animador. Mas ele existe, e não pode ser ignorado. Saímos de manhãzinha, de aeróbos, até o abrigo Caridade e Luz. Ficamos hospedados lá por alguns dias, excursionando durante o dia e descansando à noite. Mas também andamos por duas noites pelo umbral. No primeiro dia, saímos em volta do posto. Nessas excursões, socorreríamos os que nos pedissem com sinceridade o auxílio. Lá, o solo é diversificado, ora com lama, ora escorregadio ou seco. Vestimos as roupas especiais que já citei e colocamos luvas grossas. Muitos espíritos vão ao umbral sem nada em especial, vestindo-se normalmente. Mas para nós, em estudo, foram recomendadas essas vestimentas. Flor azul, nessas excursões, ficava perto de mim. Mas nosso amigo muito trabalhou, estando sempre alegre e feliz. Ver pessoalmente, estudar o umbral, é diferente de ouvir, falar, ler uma narrativa, assistir a filmes. Também difere conforme o gosto do narrador. Embora saiba que é útil e necessária a sua existência, achei um lugar feio e horripilante. Dei graças, muitas vezes, por não ter vagado nesta minha desencarnação por aquelas paisagens e por conhecê-lo só em estudo. O umbral segue o ritmo da terra. Se na região dos encarnados é dia ou noite, se chove ou não, se faz frio ou calor, lá também acontece o mesmo. No umbral, o odor é ruim. Cheira a sujeira, lama podre e mofo. O ar é pesado e sufocante. Na sua parte mais amena e na região onde está o abrigo caridade e luz, a vegetação é maior, rareando onde ele é mais fechado. Nas cavernas, grutas, não há vegetação. E se houver, é bem pouca. Cada um de nós levava uma mochila que continha uma lanterna, uma rede de proteção pequena, um mini lança-raios, lençóis para envolver os socorridos. Porque esses infelizes estão normalmente em farrapos, ou algumas vezes, nus. Poderíamos dessa vez conversar. Ao escutar vozes, gritos de socorro, íamos até eles. Nós nos aproximávamos, conversávamos com os necessitados, explicando em que consistia o nosso socorro. Que seriam levados para o posto onde reina a disciplina, a ordem, e seriam curados. Mas teriam que estar dispostos a mudar de vida. Uns queriam ficar livres dali. Às vezes, estavam em grutas, buracos ou na lama. Queriam o bem-estar, mas não estavam dispostos a se modificar ou ir para o abrigo. Os que não desejavam vir conosco, apenas os tirávamos dos buracos, das grutas ou da lama, limpando-os e deixando-os seguir para onde quisessem. A maioria ficava por lá, a vagar. Durante a excursão, encontramos-nos com muitos deles. Uns pediam que os levasse até onde estavam os encarnados, e lhes dizíamos não poder. De fato, tínhamos ordem de não levá-los e de não ensiná-los a fazer isso. Se eles forem até os encarnados, irão atormentá-los e vampirizá-los, disse Joaquim. Mas, infelizmente, os moradores daqui ensinam a muitos. Não sabem ir sozinhos? Indagou Ivo a Joaquim. É muito difícil ir sem conhecer o caminho. Vimos alguns guardas da cidade do Umbral a vigiar espíritos presos em buracos, na lama, etc. Eles não gostam que sejam soltos, mas quase sempre se afastam com a presença dos bons. Estávamos em um grupo grande. Além de nós, em 30 integrantes, havia três instrutores. Flor Azul e mais cinco trabalhadores do posto nos acompanharam. Mas alguns grupos atacavam, jogando em nós imundícies, lamas fétidas, pedras, etc. Abrimos as redes e tentávamos conversar com eles. Se não paravam com o ataque, respondíamos com os nossos lança-raios e eles saíam a correr. Se um bando grande nos atacar, indagou Nair preocupada. Bandos maiores não irão se interessar em defrontar-se conosco, disse Raimundo. Mas, se sentirmos a presença de um ataque maior, voltaremos ao posto imediatamente. Estudamos a vegetação. Chegamos perto, passamos a mão. Fomos até os filetes d'água. Estudamos o solo, as pedras. Estávamos distraídos vendo as pedras, quando Raimundo pediu que nos juntássemos. Vamos daqui a minutos ser atacados. Logo ouvimos blasfêmias, gritos e uivos. Eu, professor de Araque, que está dando aulinha em seus feiosos alunos, falou uma voz aos gritos. Não queremos conversas. Podem se defender que vamos atacar. Seus atrevidos, nós não vamos aonde vocês moram a estudar nada. Vocês não têm nada a fazer aqui. Querem copiar a paisagem? Tem que pagar. Riram escandalosamente. Abrimos as redes e permanecemos em silêncio. Ficamos, Nair e eu, pertinho de Flor Azul. Rosália teve medo e Frederico teve que ampará-la. Jogaram em nós diversas imundices. Não vão parar? Indagou Raimundo alto. Estamos aqui em paz. Risadas e gritos foram a resposta. E continuaram nos atacando. Aos raios! Disse Raimundo. Alguns de nós atiraram com os lançar-raios. Os projéteis clarearam o local. Resistiram por minutos. Muitos esconderam-se atrás das pedras. Mas muitos foram atingidos. Caíram, ficando paralisados por horas. Quem é atingido tem a sensação de que está morrendo de novo. Foram retirando-se aos poucos. Pararam de rir. Mas ainda blasfemavam. Quando saíram todos, guardamos nossas redes. Confesso que tive medo. Disse Zé. Se eu fosse mulher, iria ficar encostada em um dos instrutores como fizeram Rosália, Naira e Patrícia. Raimundo, eles não têm arma de fogo? Eu os vejo com armas rudimentares. São as que sabem fazer. Espíritos inteligentes aqui no umbral usam a mente para atacar. Depois, com uma arma de fogo, as balas atravessam os corpos, só ferindo. Preferem paus, correntes, esses que usam e que dão mais medo. Eles não têm redes nem lançar-raios. Observou Luiz. Se tivessem, poderíamos nos defender deles? Se um de nós perder o lançar-raios ou a rede, saberão usá-los? Se um de nós perder, é muita falta de cuidado. Devemos ter atenção com nossos objetos. Mas se isso acontecer, tanto a rede como os lançar-raios se autodestruirão, se usados por alguém com vibração baixa. Eles não sabem construí-los? Indagou Luiz. Não sabem. Mas se por acaso construírem armas parecidas, usam-as entre si. Nada aconteceria conosco se fôssemos atacados. É por precaução que usamos estas roupas e trazemos nossos apetrechos. Vocês estão em estudos. Não têm ainda conhecimentos para vir aqui, desprovidos destes materiais. A tempestade que desejávamos ver aconteceu. Ficou mais escuro. Agrupamos-nos bem perto uns dos outros e ficamos observando. O vento forte o ivava sacudindo as árvores. Entendemos o porquê de serem baixos e fortes. Raios cortavam o ar, clareando tudo. Os trovões eram violentos, o barulho ensurdecedor. Logo a chuva começou a cair, deixando mais lama ainda pelo solo. Não durou mais que 30 minutos. Depois o ar ficou mais leve, menos sufocante. E o odor mais ameno. Por dias andamos por ali. Entramos em grutas, descemos em buracos. As grutas ou cavernas por ali não são grandes, mas vimos nos filmes algumas enormes. Não são bonitas, como muitas na terra. São todas muito parecidas. As pedras são escuras, sem beleza. É frio lá dentro. Tem um salão onde normalmente há espíritos presos. É bem fácil de se perder. A escuridão é total. As noites no abrigo eram agradáveis. Conversávamos, ouvíamos música, trocávamos ideias do que víamos, nos alimentávamos e descansávamos em nossos quartos ou alojamentos. Os instrutores e Flor Azul não ficavam conosco. Iam para as enfermarias trabalhar. Todos os dias trazíamos socorridos que tinham necessidade de cuidados. Por duas noites saímos, mas ficamos por perto do abrigo. A noite no umbral se mostra mais assustadora. Só se vê a lua quando é cheia, sendo avermelhada. Lá é bem escura a noite. Depois de conhecer todo o umbral em volta do abrigo, partimos de manhãzinha, a pé, para o posto Vigília. Lá é bem escura a noite.